Acesse DJ Wilson Jamaica no YouTube e curta o melhor do reggae Prepare o seu coração que o bagulho vai endoidar Acesse DJ Wilson Jamaica no YouTube e curta o melhor do reggae Acesse DJ Wilson Jamaica no YouTube e curta o melhor do reggae Te liga regueiro, porque quem está nas sequências é o DJ Wilson Jamaica, o maestro do reggae Ela se amarra no bandido, que não nega isso, que eu sou do morro, a gente eu quero Ele não toca, ele dá um show por onde passa Este é o DJ Wilson Jamaica Eu sou do morro, eu sou do morro, eu sou do morro, eu sou do morro Amém.